Aqui vai pintar o gol! Gol! É de Felipe Carosso, é do Passos Futsal! É de Felipe Carosso, aqui no ginásio da Praça de Esportes Baru de Padua É o primeiro gol do Passos Futsal na Copa Alterosa Tempo de jogo, oito, o primeiro tempo Bola na rede, bola na rede, bola na rede! Agora tá lá no placar de CAF Transportes e de Unimed e Sudeste de Minas O Passos Futsal, zero pra Guaxupé Vitor Hugo é pra mandar abraço pra quem? Felipe e Rafinha, abraço pra vocês Aqui volta, Higuinho, tocou, boa bola pro Latonha Girou pra perna esquerda, pra direita e agora? Tocou, vai o goleiro pra cá Aí ele perdeu Pro Ju Ah, pro Ju, Juliano Belo Homem Abraça o Ju, abraça a Eliane Alô, Rafinha! Logo, logo o Rafinha já tá num gol aí Catando toda, mas tem que ser melhor que o pai Que o pai é piruzelo Com a chupé se fecha Teve uma boa jogada aqui Alô, gol! Alex! É de Alex, meio sem querer, mas foi gol Marca de 10 É primeiro tempo de jogo Alex aumenta pra equipe do Passos Futsal Agora tá lá no placar de Jardim Jacarandá Um, dois, pra equipe passense Zero pra Guaxupé Faz dois gols muito cedo o time de Passos Aí o Garros parou o jogo, né? Pela linha lateral Voltou Dominou Pedro Gol! Gol! Laço! É de Pedro Dutra É de Passos Futsal Na marca exata De 19, quase 20 Um golaço de Pedro Dutra É o terceiro Agora tá lá No placar de Jardim Jacarandá Três pro Passos Futsal Zero pra Guaxupé Que categoria do Pedro, hein? Que categoria do Pedro Volta Guaxupé tentando Gira ali O tiro pro gol Bueno No chute do Thiago Vai Bueno Pra fazer a defesa A marcação de Guaxupé É cerrada E deu em bola E pode pintar o primeiro gol Bola tocada pro gol É de Guaxupé É de Thiago Bola perdida no ataque Aí a defesa ficou desguarnecida Bola na rede Bola na rede Bola na rede Agora na marca De 20 minutos e meio Quase 21 agora Lá no placar de Vilagem Móveis planejados Três pra equipe de Passos O Passos Futsal Um pra equipe de Guaxupé Tiago Ele que já fez um gol Bueno Fica adiantado Pra fechar o espaço do Tiago Inteirinho na tela da TV Passos Autorizou a arbitragem E o Tiago bateu pro gol Gol De Guaxupé É de Thiago Na marca De 13 minutos e meio Nesta segunda etapa Diminui Tiago de novo Agora tá lá no placar De pintado do ouro Qualidade e atendimento diferenciado Três pro Passos Futsal Dois pra equipe de Guaxupé Que vem de novo A bola vai pra fora Bateu bem né Bateu bem Bateu bem Tirou do goleiro né Destaque pro Tiago né Tiago tá marcando Fazendo gol Segundo dele Tem que saber agora O Dudu O que que ele vai fazer Porque não pode fazer falta Faz falta É complicado O time que faz um gol Cresce no jogo Pé muito bom Bola pro gol Bueno Saiu o macarrão No contra-ataque No macarrão Tentou É o Latoya Linda jogada Tocou pro meio Gol Macarrão É pra fazer Gol É de macarrão É de passos Pra dar vitória Na estreia Num jogo Emocionante Na linda jogada Do Latoya E o toque pro meio Do macarrão Terminou Vitória Pacense Fica aqui Bianca